Top 7.6 JTextField e JPasswordField A classe JTextField é utilizada para criar caixas de texto. Normalmente, utiliza-se a classe JLabor para apresentar um texto fixo e a classe JTextField para campos de texto a serem digitados pelos usuários. Então, a gente usa JTextField quando a gente quer preencher alguma informação, receber alguma informação digitada pelo usuário. Dentre os métodos utilizados para manipular a JTextField, tem um errinho aqui, deveria ser um T maiúsculo, eu tenho o construtor sem parâmetros e tenho a caixa de texto sem nada, um construtor que eu passo uma string e aí vai vir essa string aqui como padrão, ou seja, a string informada como padrão. Eu também posso informar, criar uma caixa de texto com a quantidade de colunas a ser especificada, ou seja, o número de colunas que essa caixa de texto vai trabalhar. Eu posso combinar as duas coisas aqui, eu posso usar o GetText para pegar o texto digitado, o texto que existe no JTextField, o SetText para modificar o texto que está lá, o GetSelectedText me dá apenas o texto selecionado, o IsedTable deixa o campo ficar editável ou não, desculpa, esse aqui pergunta se o campo é editável ou não, é editável, né? E o SetEditable especifica se ele é editável ou não, tá? Há também uma classe especial para criar caixas de textos próprias para canto de senha, JPasswordField, o P aqui em maiúsculo, tá? O funcionamento dessa classe é bastante semelhante ao JTextField. A diferença é que os caracteres digitados ficam substituídos, ficam escondidos, tipo uma senha, né? Assim, os principais métodos de JPasswordField são idênticos ao JTextField. Então, vamos analisar os métodos que têm diferença, né? Existe um método chamado SetEchoChart que determina o carácter que será utilizado para esconder a senha. Então, a gente usa o EchoChart para ser o símbolo que vai substituir as letras digitadas, né? O GetPassword retorna um vetor de chave da senha digitada, tá? O GetText é um método obsoleto, então ele deve ser evitado, e ele retorna a string do objeto, tá? Bem, aqui nós temos um código de exemplo, tá? Eu vou tratar esse código no NetBeans. Aqui nós temos uma explicação acerca desse código e o layout do aplicativo gerado, tá? Então, eu vou fechar a minha imagem para a gente discutir esse código no próprio NetBeans, tá? Bem, então aqui está o nosso código, ó. Primeiramente, como vai ser, novamente nós teremos uma janela, eu tenho que herdar de JFrame, tá? E nós vamos colocar um comportamento naquele botão, então nós temos que implementar a interface ActionList, né? Então, olha só, vamos rodar aqui a aplicação. Então, olha, é uma janela e o botão faz alguma coisa, ó. Então, funciona como? Eu coloco um texto aqui, um outro texto aqui, notem que aqui vocês não estão vendo o que eu estou digitando, ó. Quando eu clico em mostrar, o usuário aqui eu digitei é E, e sem eu coloquei 3, 3, mas não deu para ver aqui. Por quê? Esse campo de cima é um JTextField e o de baixo é um JPasswordField, ok? Bem, aqui nós temos, vamos começar pelo main, tá? Nós temos aquele main padrão, tá? Onde eu chamo o construtor da janela e depois eu tiro a borda padrão Windows, coloco a borda padrão Java. Se o usuário clicar no X, eu fecho a aplicação e aqui eu torno a janela visível. Então, é aquele main padrão que a gente tem visto aí em outros vídeos. Vamos começar, então, pelo construtor, ó. Vamos ao construtor. Então, lá no construtor, a primeira coisa que a gente tem é a criação, ó. Vou rodar aqui para deixar aberto, para a gente ver quem é quem, ó. A primeira coisa que a gente tem é a criação dos objetos. Então, eu criei aqui, ó, tem um atributo L1 e um atributo L2. São dois labels. São esses dois labels aqui, ó, nome e senha. Na primeira linha aqui, eu estou criando o label nome, ó. Notem o alinhamento à esquerda. Depois, eu criei o text field 1, que é esse carinha aqui, ó. Notem que ele vem sem nada, né. Depois, eu criei o label 2, alinhado à esquerda. E depois, eu criei o password field, ó. Que está vazio aqui também. Eu disse que o carácter de senha, né, vai ser o asterisco. Então, ó, por isso que quando eu digito aqui, ó, aparece asterisco, tá. Eu criei um painel. Um painel a gente usa para colocar, é... Vamos colocar assim, para redesenhar partes da janela, né. Aqui, no meu caso, eu coloquei um painel para não colocar nada nesse canto. Porque eu queria que o botão ficasse embaixo do password field, tá. E depois eu criei o botão mostrar. Mas, notar o seguinte. Aqui eu só estou criando os objetos. Eu ainda não os coloquei no layout, tá. É importante notar isso. Bem, na sequência, a gente definiu o título da janela, ó. O tamanho, a localização, a cor de fundo. Esse cinzazinho aqui. E aí, nós mandamos montar o layout. É nesse montar o layout que, efetivamente, os objetos serão colocados no layout, tá. Tá aqui o método montar layout, ó. Primeira coisa que a gente fez foi definir o padrão de layout. Eu usei um padrão de layout grid 3 por 2. Ou seja, 3 linhas, ó. Uma linha, duas linhas, três linhas. Por duas colunas, ó. Uma coluna, duas colunas. Na sequência, eu fui adicionando os objetos na ordem que eu quero que eles preencham o meu grid layout. Então, primeiro eu coloquei o label1, que é o nome. Depois o text field. Depois o label de senha. Depois o password field de senha. Depois o painel para ficar esse espaço aqui. E, finalmente, o botão. Então, isso aqui que, efetivamente, desenhou esse layout aqui para mim, tá. E aí, na última linha aqui, ó. Eu avisei para o botão... Eu associei o botão à janela. Ou seja, eu fiz a janela ouvir o clique sobre o botão, tá. Isso aqui é importante para dar o comportamento do botão, como a gente já viu em vídeos anteriores. Ok? No vídeo de Jbutton, tá. Bem. Como eu vou ter o comportamento do clique do botão, essa janela tem que implementar a interface Actionist. E isso me obriga a implementação de um método, ó. O ActionPerformat, tá. O que que esse ActionPerformat fez, então? Ele perguntou. Foi clicado no botão 1, que é esse cara aqui, que é o mostrar. Quando foi clicado no botão, o que que ele faz? Ele pega o... Monta uma string, ó. Usuário mais. Diz ponto T1 ponto getText. Então, eu coloco aqui, ó. Ó. Né? Giovanni. Então, o getText de T1 vai retornar Giovanni aqui. E aí eu vou colocar uma senha, ó. Né? A senha tá escondida. Como é que eu faço para pegar essa senha, né, transformar numa string e colocar numa mensagem? Eu tenho que usar o comando aqui do password field, ó. Diz ponto P2 ponto getPassword. Só que ele retorna um vetor de char. Então, a partir desse vetor, eu criei uma string e montei uma nova string com a mensagem completa. Finalmente, eu dou um message dialog passando a string, ó. Tá? E aí ele gera essa caixinha aqui para mim, ó. Eu tinha colocado como usuário Giovanni e como senha 123456. Tá? Bem. Bem, basicamente, sobre JPasswordField e JTextField, era isso que a gente tinha para dizer. Muito obrigado. 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 Obrigado.